Eu fui fazer um samba em homenagem Não é normal o que dá de um malandro regular, profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal Mas um maluco pra valer nos paga A porcentoa na vaga tem mulher e filha e trá de tal Dizem as mais vivas que ele até trabalha Fora na luz e chacoalha no trem da central Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro general Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal Mas um maluco pra valer nos paga A porcentoa na vaga tem mulher e filha e trá de tal Dizem as mais duas que ele até trabalha Fora na luz e chacoalha no trem da central Música 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 Eu fui fazer um samba em homenagem Da malandragem da malandragem Conheço de outros carnavais Mas eu fui a lá pra valer nos paga em homenagem Mas eu fui a lá pra perdi a viagem que a quebra tá Música 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 Que pena, ela já não é mais a minha pequena Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena Vamos lá, então é o seguinte, galera Estamos de volta aqui, mais uma live para vocês Tocando os grandes sucessos, os grandes clássicos Da música popular brasileira E algumas autoragens Que a gente faz e tal Nosso trabalho de compositor É importante que vocês saibam Que o músico que está aí tocando nos barzinhos Nos palcos da cidade Não tocam só a música de outras pessoas Eles têm também um trabalho próprio De composição e tudo E esse projeto, Parapa e Dégua É um projeto que oportuniza o artista Vim aqui e mostrar Não só a sua qualidade de músico-intérprete Mas também de compositor De trabalho autoral e tudo E esse projeto é uma realização do governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará E mais uma vez lembrando a vocês Que a pandemia ainda está aí Está certo? Eu tenho falado em todas as lives aqui Que a gente tem feito Tenho falado, dado esse recado É importante esse recado É importante que vocês escutem E levem a sério esse recado Usem máscara E álcool em gel Mantenham uma distância segura E evitem o máximo possível Que vocês puderem Estar na rua Se expondo Essa nova variante A Delta É perigosíssima O pessoal que não se vacinou Deixe disso Vá lá, se vacine Procure um posto de saúde Mais perto Vá lá, tome a vacina Não tem problema nenhum Eu já me vacinei A galera toda aqui já se vacinou E ainda assim Estão usando máscara Eu só não estou usando máscara aqui, galera Porque eu tenho que cantar E fica meio esquisito Mas a galera aqui Pode ver Só mascarada aqui atrás Um monte de músico mascarado aqui Eu vou aproveitar para apresentar Essa galera que está fazendo esse trabalho comigo Eu espero que a gente tenha a oportunidade De vir mais vezes aqui E gravar outros sucessos e tudo Para vocês aí Aqui Cláudio Daruiz Caco Daruiz Está no Contrabaixo Aqui desse lado Paulo Afonso Robson Desculpa, Paulo Afonso não Paulo Robson Eu conheço ele há tanto tempo Nós nos conhecemos assim Um pouco antes da gente começar a ensaiar Para esse trabalho aqui Desculpa aí Robson Paulo Robson Cara super gente fina Um músico muito talentoso Muito obrigado por estar aqui junto Nessa empreitada aqui Quero agradecer também o Caco Daruiz E aqui atrás Bruno Benítez Bruno Benítez Bruno Benítez Não, Bruno Mendes Desculpa Ega gente Olha eu estou Não sei O que está acontecendo Bruno Mendes Aqui na bateria Bruno Benítez É meu amigo Meu parceiro também A gente compõe junto Ele até gravou uma música minha No disco dele Com uma outra levada E tal E a gente vai tocar Essa música aqui O Bruno Benítez Eu estava pensando nele Viu Bruno Desculpa Bruno Mendes Aqui o mestre dos tambores Na bateria e tal Eu vou tocar uma música Que eu Já que eu falei O Bruno Benítez Eu vou tocar uma música Que eu fiz E que ele gravou Nesse último Nesse último não Nesse novo trabalho Que ele fez Que não vai ser o último Com certeza Nesse novo trabalho Que ele fez Que é o Tropicodélico Está certo? E é uma brincadeira bacana E tal Eu vou começando Como a gente vai fazer aqui Meio assim No improviso aqui Essa música Que não estava no escribe Eu vou fazer E vocês vão Só me segue Segue eu Vem comigo Vem comigo Tio Zuzer me mandou Na ventinha do mané Comprar um quilo de farinha Vai fazer o meu espé A mulher tá na cozinha Moqueando uma tainha Que por muita sorte Eu matei no espé É Ou não é papá chibé É Ou não é papá chibé Tio Zuzer me mandou Na ventinha do mané Comprar um quilo de farinha Vai fazer o meu espé A mulher tá na cozinha Moqueando uma tainha É, ou não é papaxipé Ou é, ou não é papaxipé Que tem boca vai a Roma, que quer fumo vai a boca Que tem fumo e abre a boca, mas só toma carimba Que tem boca vai a Roma, que quer fumo vai a boca Que tem fumo e abre a boca, mas só toma carimba É, ou não é papaxipé É, ou não é papaxipé Hoje eu tô de sábio cheio, desse cara de pau De terrinho, de gravata, no planalto central Esse tipo é nossa vida, nossa dívida real Promessa é dúvida, tem gente que acredita Promessa é dúvida, tem gente Promessa é dúvida, tem gente que acredita Promessa é dúvida, tem gente Que é, ou não é papaxipé Ou é, ou não é papaxipé É, ou não é papaxipé É, ou não é papaxipé O tio Susan me mandou na vendinha Do maneco pra um quilo de farinha Pra fazer o peixe pé A mulher tá na cozinha, aluguiando uma tainha Que com muita sorte minha, eu matei no espinha Eu digo, é, ou não é papaxipé É, ou não é papaxipé Quem tem fome vai arruma Quem quer fome vai a boca Quem tem fome abre a boca, mas só toma caribé É, ou não é papaxipé É, ou não é papaxipé Hoje eu tô de sábio cheio, desse cara de pau De terrinho, de gravata, no planalto central O sentido da nossa vida, nossa dívida real Promessa é dúvida Tem gente que acredita, promessa é dúvida Tem gente que acredita, promessa é dúvida Tem gente que é, ou não é papaxipé É, ou não é papaxipé Digo do tal Contra baixo Pau de dar lixo Tem gente que acredita, promessa é dúvida 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 É, ou não é papaxe, é, ou é É, ou não é papaxe, é, é, ou não é papaxe, é, papapá, é, ou não é papaxe, é, da bateria Bruno Mendes Ou não é papaxe, é, ou não é papaxe, é, ou não é papaxe, é, na guitarra Paulo Hargesson Ou não é papaxe, é, ou não é papaxe É, ou não é papaxe, 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 é, ou não é papax Uma tainha que por muita sorte minha eu matei no espinhé É, ou não é, papaxibé? É, ou não é, papaxibé? Quem tem boca vai a Roma, quem quer fumo vai a boca Quem tem fome abre a boca, mas só toma caribé É, ou não é, é ou não é, papaxibé? Eu já tô de saco cheio desse cara de pau De terninho, de gravata no planalto central Decidindo a nossa vida, nossa dívida real Promessa é dúvida e tem gente que acredita É, promessa é dúvida e tem gente que acredita É, ou não é, papaxibé? Ou é, ou não é, papaxibé? Dona Maria chegou, chegou, chegou de jipioca Para trazer a farinha, farinha, farinha de tapioca Dona Maria chegou, chegou, chegou de jipioca Para fazer a farinha, farinha, farinha de tapioca Para arrevescer, para arrevescer Para arrevescer, mexer, 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 mexer É, ou não é, papaxibé? Ou é, ou não é, papaxibé? É, ou não é, papaxibé? É, ou não é, papaxibé? Galera, gostaram? Olha, esses músicos aqui, ninguém saiu nada Tudo free aqui E os caras, olha, é o seguinte Só nego de responsa Então é o seguinte, vamos lá Vou tocar mais uma aqui de minha autoria Ah, então vai ser sambutudo De novo para vocês aí É, ou não é, papaxibé? Mudo, cê pensa que eu calo Eu falo tudo Cê pensa em calmaria Eu desarrumo Eu canto um verso tosto Eu desafino Louco Eu me rebarco Eu morro Eu ganho Não adianta nem tentar Mudar de assunto Eu paro tudo Puto Se vier falar em onde eu fico surto Só de pirramar com samba Só de pirramar com samba Abusado E quando eu bato o meu tambor Eu quebro tudo Grito Eu não sou santo Mas eu esconjuro A maldade dessa gente exigiu o susto Machuca o coração Gente, eu tô morrendo de tanta saudade Daquele tempo em que a dignidade Estava em nossas mãos Estava em nossas mãos Juro A gente junto vai virar o jogo O cabaré já tá pegando fogo A gente junto vai virar o jogo A gente junto vai mudar o jogo O Vieira O Vieira A gente junto vai mudar o jogo Mudo, cê pensa que eu calo, eu falo tudo Cê pensa em calmaria, eu desarrumo Eu canto um verso torto, eu desafio Louvo, eu me rebelo, eu ganho Não adianta nem tentar mudar de assunto Eu desacato, eu vou pra rua, eu paro tudo Puto, se vier falar em ódio, fico surdo Só de pirra, marco um samba, abusado E quando eu bato meu tambor, eu quebro tudo Grito, eu não sou santo, mas eu esconjo A maldade dessa gente e esse jogo sujo Machuca o coração Gente, eu tô morrendo de tanta saudade Daquele tempo em que a dignidade Estava em nossas mãos Gente, eu tô morrendo de tanta saudade Daquele tempo em que a dignidade Estava em nossas mãos Junto, a gente junto vai virar o jogo O camaré já tá pegando fogo A gente junto vai mudar o mundo Oh, przep Reina 60, mano, que te acontece De uma senhora, a gente junto vai virar o jogo Valeu! É o seguinte, vamos tocar Rita, todos. Vocês viram na live passada que eu fiz uma adaptação do texto, uma adaptação dramática do texto. Eu não vou fazer dessa vez, então eu vou cantar a música direto, está certo? Para não tomar muito tempo aí. A Rita levou meu sorriso, sorriso dela no assunto. Levou junto com ela, que me é de direita, arrancou-me do peito, tem mais. Levou seu retrato, seu prato, seu trato, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou o nosso amor de criança, minha herança, bicho. Não levou dostão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou os meus planos, meus povos enganos, os milendianos, o meu coração. E eu vi de tudo, me deixou, tudo violando. A Rita levou meu sorriso, um sorriso dela no assunto. Levou junto com ela, que me é de direita, arrancou-me do peito, tem mais. Levou seu retrato, seu prato, seu trato, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou o nosso amor de vingança, minha herança, bicho. Não levou dostão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou os meus planos, meus povos enganos, os milendianos, o meu coração. E além de tudo, me deixou, tudo violando. Levou o nosso amor de vingança, minha herança, bicho. E além de tudo, me deixou, tudo violando. E além de tudo, me deixou, tudo violando. E além de tudo, me deixou, tudo violando. Em frente ao coqueiro verde Esperei uma eternidade Já fumei um cigarro e meia E na linha não vem Como diz, de idade, diz O homem tem que ser durou Se ela não chegar agora Não precisa chegar Mas eu vou-me embora Vou ler meu pasquinho Se ela chegar e não me ver Sai correndo atrás de mim Mas eu vou-me embora Vou-me embora, vou ler meu pasquinho Se ela chegar e não me ver Sai correndo atrás de mim Papapapada Pai amado queresimi Glória Pai amado queresimi Pai amado queresimi Pai amado queresimi Já fumei um cigarro e dei E na linha não tem Como diz linda Diniz Homem tem que ser duro Se ela não chegar agora Não precisa chegar Mas eu vou-me embora Vou ler meu pasque Se ela chegar e não me vem Sai correndo atrás de mim Mas eu vou-me embora Vou-me embora Vou ler meu pasque Se ela chegar e não me vem Sai correndo atrás de mim Música Beleza, galera. Vamos dar uma lembrada no Tim Maia, tá bom? Esse cara aí é muito importante. Ele fez parte da trilha sonora de muita gente, de muitos romances, onde eu passo, todos os palcos que eu passo, que eu toco um Tim Maia, realmente mexe com a emoção das pessoas, né? Então, vamos fazer ele aí, né? Vamos dar uma desacelerada aqui pra gente terminar lá no alto. Música E de saudades eu senti, e de tristezas vou viver aquele adeus. Não pude dar, você marcou a minha vida viver, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão, que em minha porta bate. E eu, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu corro, fujo, pés do sonho, em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto ainda está O seu retrato não quero ver, pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer, lugar qualquer Que não exista um pensamento Em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto Gostava tanto de você Gostava tanto de você Elvis Emerson Elvis, Emerson, o que mais? Dá uma listinha pra gente da próxima vez Pra gente falar o nome, porque vocês fazem parte também desse projeto Não fossem vocês, nada aconteceria aqui dentro, entendeu? Então a gente tem que agradecer essa galera também Uma super paciência, uma super boa vontade Bons profissionais também Parabéns a toda a equipe do Parapa e Dego Que criaram esse projeto que realmente Oportuniza o artista Oportuniza o artista de mostrar a sua qualidade musical Seu trabalho autoral, enfim E sem discriminação Todos os gêneros passam por aqui Do brega ao jazz Então é um projeto muito bacana Principalmente nesses tempos de crise Então é uma realização do governo do estado Do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Que criaram esse projeto aí E, porra, muito bacana Me sinto muito honrado de ter vindo aqui Gravar essa live com esses músicos maravilhosos aqui Que já tive oportunidade de apresentar Ok? E sempre deixando recado pra vocês O último recado aqui É que usem máscara, meu povo Usem máscara, álcool em gel A pandemia está aí Essa variante delta é muito perigosa Ela não discrimina ninguém Não tem classe social Não tem idade Pra ela não importa nada Ela vai lá e acaba com a pessoa Entendeu? Então vamos se cuidar Vamos manter uma distância segura E você que ainda não se vacinou Por favor, sabe? Eu peço a vocês Vai lá, te vacina Acredita na ciência, tá bom? A terra não é plana, tá certo? E a ciência está aí Pra mostrar pra gente Que a gente precisa Realmente de cuidados E a ciência está aí Pra melhorar em muitos aspectos A vida da população do mundo Do planeta, tá bom? Eu vou encerrar aqui Com o guarda-chuva achado Quem esteve lá Curtiu Quem não esteve Nem esse rapaz aqui Muito jovem O mais jovem da banda Uma criança Se ele tirar essa calça Ele está de fralda Então Olha, brincadeira, Paulo Desculpa aí, Paulo Não resisti Porque tu tem uma cara de bebezão Eu não vou fazer o quê Então, assim Na década de 80 A galera Curtiu o guarda-chuva achado Quem estava lá Curtiu bastante E quem não está Simplesmente Só escuta as histórias E canta com a gente Tá bom? Vamos lá! Bora lá! E aí 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 Para, pra, dá um ler Para pra dar um lero, para pra dar um lero, para pra lera Para pra dar um lero, para pra dar um lero, para pra dar um lero, para pra lera Meu guarda-chuva não pode fechar Nessa doideira eu vou até me arrebentar Meu guarda-chuva não pode fechar Nessa doideira eu vou até me arrebentar Nesse afoxé já dizia adeus o hit Nesse tal de cima e disse pra Joana da lolololó Égua, vejam só E a piração foi tanta que sem licença dos caretas De inventar um peribó Tem chachachá do chinelo, chachaché do estupendo Tem xixi da mozada, chachó, também macacada Tem chachachá do chinelo, chachaché do estupendo Tem xixi da mozada, chachó, também macacada Juju pode, jufegue-se a polícia cantar A gente desce a ladeira Juju pode, jufegue-se a polícia bater Porque a carreira é besteira Meu guarda-chuva não fecha, vou embarcar nessa Deixa só vou parar pra tomar um mar na feira Deixa só vou parar pra tomar um mar na feira Para pra dar um lero Para pra dar um lero Aê galera, obrigado, até a próxima Beijão no coração de vocês Tchau, tchau